Corte que é amigo do homem, é melhor cachorro amigo do que um amigo cachorro, não é Batata? É verdade, esse bichinho é bom demais, é bichinho, vai Batata, vamos tirar isso aqui, vai tirar, vai tirar né, ele dorme né, é bonitinho, e é bom que com esse latimento dele se chegar alguém né, desconhecido né, é, como é que está sendo da carinha no seu neto de quatro pratas? Quatro pratas? É, é interessante, ele até agora acostumou né, tem amizade, que bom, que ótimo mesmo, tá? Quer ir pra rua? Como é que ele fica? Quer ir pra rua? Olha lá, quer ir pra rua, é garoto, é garoto, é garoto, aí se falar quer ir pra rua, quer ir pra rua? Olha lá como é que ele já fica, ele fica animado Pode deixar aí no colo, pode deixar, pode deixar, obrigado né, pode ser tranquilo, é, é, muito bonito, você é lindinho, eu vejo você no...